Mano, o cria brotou, chegou no favelão, graças a Deus tá fluindo a liberdade dos irmãos Tá faltando algum em braço, mano, o Bill e o soldado, pro relâmpago total Vou deixando um forte abraço, e vai deixar viver, a maré tem CP O macaco, casa branca, a pedreira e o LG, a maréla e o AK, o muqueço, o camarada Alta PL, o VG, o Chaves, o Marapá, o DEMB pesadão, é o bonde do leão Guarabo, praia da Rosa, BW tá tranquilo, presão na primavera, lá da lado com a serra São José e a fazenda, lá com esta terceira vera, Rio das Ostras fechou, o bruxo confirmou Que lá pro São Leopoldo eu vou deixando meu aludo, tudo três tá tranquilo Com a grilha de bandido, quem é terceiro comando Quase, 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 quase Pro alto levanta o bebê, demorou tamo junto Aí nós posta, eles curta, eles curta, eles curta, eles gostam E a Globo não mostrou, vamos ver uma balança, que mostra Pode ficar bolado, quer que é tudo terceiro pulo Na continuação, pra fortalecer o abraço da facção, certo? É o terceiro comando, fortemente pesadão TH balança nova, com papum do G3zão É o terceiro comando, fortemente pesadão O Cria balança nova, com papum do G3zão Carrapato quebra pulo, 4 tá no rajadão TCP tá fortemente, só bandido bem treinado O vermelho tá com medo, tá andando assustado Dentro da realidade, tão vivendo um pesadelo Porque a cidade alta fez um ano que é T6 É melhor se esconder, o que a tropa tá passando Alemão peida baixinho, TCP tá baqueando Alemão peida baixinho, TCP tá baqueando É o terceiro comando, fortemente pesadão O raro quebrando tudo, estremece o chapadão É o terceiro comando, fortemente pesadão Esculpe quebrando tudo, estremece o São João É o terceiro comando, fortemente pesadão É melhor se esconder, o que a tropa tá passando Alemão peida baixinho, TCP tá baqueando Alemão peida baixinho, TCP tá baqueando É o terceiro comando, fortemente pesadão GH balança nova, com papo 1 do G3 É o terceiro comando, fortemente pesadão Cria balança nova, com papo 1 do G3 Carrapato quebrando, patinta no rajadão Bota a cara pra correr, bota a cara pra morrer É o terceiro comando, fortemente pesadão É o terceiro comando, fortemente pesadão Bota a cara pra morrer, bota a cara pra morrer Irmãos, entrevista aí ao 2C O pai da facução Vitória na guerra É o terceiro comando, fortemente pesadão Música